Uma peça que passou no tempo da sonografia da autoria José Rodrigues chama A Casa da Bernarda Alva. O cartaz foi retirado da parede porque a figura do cartaz era uma figura feminina e tinha o coração de Cristo na zona das Miodensas. E aí os católicos mandaram-lhe tirar aquilo e estava com os cartazes todos. Ele fez qualquer alteração para não fazer aquilo, mas já foi um bocadinho. Estávamos a falar antes do 20 de abril. Em 1972, para ser mais preciso. A Casa da Bernarda Alva, acho que foi em 72. O Julio Cardoso a fazer Bernarda Alva? Sim, 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 é de certa periferia. Estela no Vais a iniciar-se, iniciou-se nessa altura. Acabou essa peça, saiu da representação, foi uma peça que causou furor no Porto, e andou de ingressão depois para outros lados, já não era a mesma coisa que foi no Porto, era um teatro pequenino e foi concebido por um teatro pequenino, era com muitas colchões, por uma, etc, como se isto tem a maquete. Tem ali a maquete, meu Ricardo. Olha, eu estava recebida por ele. E ele era o meu professor. Na outubra eu estava no, suponho, no terceiro ano da escola. E ele, com essa brincadeira, e então, havia uma peça a seguir e a decorrer, com o historiador, que era o Caiolla, Francisco Caiolla, e ele perguntou a três ou duas, de turma dele, que queriam mais duas raparigas, se queríamos fazer a cenografia para aquilo. Era uma necessidade a fazer, com certeza, que não tinha tanta pujança. Fui fazer eu e as duas raparigas, no Instituto de Fiorismo, no Fio, não sei o quê, a pintaria, etc. Pronto, baratinho, pronto, teto, ideal, pagaram mil escudos a cada um, suponho eu, os três rapazolos, ou raparigas. E, pronto, assim, começou a minha entrada no tempo, propriamente digo, nas cenografias. Depois, a partir daí, foi sempre um chamamento. Sempre que havia alguma coisa, pedia um amigo para cenografia. Mas não chamaram as raparigas nunca mais. Não sei porquê. E como é que descreve, um bocadinho, essa experiência no teatro, com artistas de outra área? Olha, com os artistas não sei qual é a experiência. Agora, o eu fazer, eu não gosto de teatro. Digo sempre, não gosto de teatro. Ou porque vejo mal o teatro, ou então, não gosto, por isso sempre. Mas gosto da cenografia. Porquê? Permite-me a mim, num grande espaço, desenvolver um trabalho grande. Normalmente, em ateliê, temos, estamos contidos... Eu tinha um ateliê que eram três metros por dois. Só podia fazer coisas pequenas, não é? E fiz algumas grandes. Mas já, com dificuldade. Quando me expandi, podia expandir, é o caso dos simbóseos, cultura e tal, aproveito. Se o convidar, aproveito, porque tenho, e posso saber, há muita marca, o contato com os outros também é fundamental. Simbóseo é, quer dizer, conversa e discussão é verdadeira. E acabar com uma peça, no fundo. Vendo o grego, isso é o mesmo assim. E é, pelo meu texto, o trabalho em si. É grande, tem ajudantes que podem ajudar realmente, assistentes... Sim, permitia uma liberdade maior. Uma maior liberdade no sentido da arte. É abrir os braços e partir os ovos.